E aí, será que é verdade isso? Tem vídeo novo do Cocktail F Noir. Oi, meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui de novo, sim, depois de todo esse tempo, acreditem. Eu peguei a câmera e resolvi fazer um outro vídeo pra vocês. Um não, né? Vou fazer alguns e a gente vai ver como é que vai sair. Então, eu fiquei um tempinho, um tempão, sem gravar vídeo, mas é porque aconteceu um monte de coisa na minha vida. E assim, a gente precisa dar umas paradas às vezes também, né? Umas pausas pra se realinhar, sei lá, com o universo. E eu comecei a estudar também. Eu estudei agora, eu sou programadora. Eu mudei completamente de profissão. E pra que isso pudesse acontecer, também, eu tive que investir muito tempo e muito esforço. Então, eu não consegui, assim, me dedicar pra mais nada por bastante tempo. Até eu realmente conseguir mudar de profissão, terminar o curso. E aí, depois, conseguir uma vaga na área. Mas aí, quem vos fala é a mais nova programadora. Outra coisa que me fez dar uma parada também nos vídeos, é perceber que tem muito conteúdo bom de vídeo em francês no YouTube. E eu tô percebendo que eu, infelizmente, tô perdendo um pouco as minhas aptidões de francês. Não é que eu não sei mais falar francês. Mas é que agora já faz oito anos que eu não moro mais na França. Faz oito anos que eu tô morando na Irlanda. E, como consequência, eu perdi muito o contato da língua. Então, tinha coisa que era muito natural pra mim. Antes, ah, isso é por causa disso. E já fluía muito, sabe? E agora, pra falar bem a verdade pra vocês, eu tô sentindo uma dificuldade um pouco maior em ligar uma coisa na outra. Ou de ter um reflexo rápido de tradução. Ou isso é isso por causa daquilo. Então, eu pensei, pô, já tem tanto conteúdo bom e eu tô ficando cada vez mais devagar. Porque eu perdi a fluência, né, de certa forma, no francês. Então, eu pensei, ah, eu vou dar espaço e não vou mais trazer o meu conteúdo e vou focar em outras coisas agora. Só que, com o passar do tempo, ó, já faz, eu acho que mais de três anos que eu coloquei o último vídeo. Primeiro, eu sempre recebi mensagens de vocês e, até hoje, e foi uma surpresa, assim, muito grande. Porque eu sempre achei, ah, as pessoas vêm aqui pelo conteúdo. Vocês estão procurando conteúdo, eu tô apresentando conteúdo e aí a gente tem ali uma troca de informações. Mas eu nunca achei que vocês fossem sentir falta da minha maneira de colocar o conteúdo, sabe? Tipo, ah, a Fernanda explica de tal jeito que eu entendo e que eu realmente fosse fazer tanta falta a ponto das pessoas ainda estarem me mandando mensagem depois desse tempo todo falando, opa, quando é que você vai voltar? Então, foi muito gostoso, do fundo do meu coração, de saber que eu tenho esse espaço dentro do aprendizado de vocês, dentro das pesquisas do YouTube, quando vocês vão pensar em, ah, eu vou aprender francês. E vocês lembram do Cocktail F até hoje. Então, muito obrigada pra você que me mandou uma mensagem, mesmo que eu não consegui responder a todas as mensagens, porque eu fiquei meio perdida aí esses anos e eu sei que eu não respondi todas, mas muito obrigada se você me mandou uma mensagem falando pra eu voltar, por causa dessas mensagens que eu tô aqui. Até a pessoa que falou que eu morri, porque aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando que eu tinha morrido num acidente de carro e algumas pessoas vieram conversar comigo falando e eu falei, nossa, olha, até essa pessoa, eu sei que de uma maneira meio esquisita, ela tava querendo dizer, você tá fazendo falta, volta, porque senão a gente vai começar a fofoca. Então tá, então qual que é a ideia agora? Eu não vou conseguir me comprometer a fazer vídeos com uma frequência, tipo, de uma semana ou duas semanas, que nem eu fazia antes, mas eu vou tentar trazer, por exemplo, bloquinhos, assim, tipo, séries com um tema. Então eu vou escolher um certo tema e eu vou fazer, assim, uns três vídeos mais ou menos naquele tema ou que seja um tema que combine. E aí eu vou vir e vou falar, ó, fiz alguns vídeos e vou lançar eles pra vocês. E aí eu não sei quando que eu vou conseguir voltar a gravar e vai depender também do feedback de vocês. E aí a gente vai montando uma coisa, assim, um pouco mais à vontade, um pouco mais com a interação de vocês, porque como eu falei, o fato de eu não ter mais o francês tanto no meu cotidiano é uma coisa que me deixa um pouco mais insegura, pra falar a verdade. Então vai ter muita coisa que eu vou falar, olha, tem isso daqui, eu acho legal, acho que é isso, mas eu não vou ter certeza. Então muitas vezes eu vou precisar da ajuda de vocês também pra conseguir entender globalmente qual que é a explicação daquele conteúdo que eu tô trazendo, mas eu acho que pode ser bem legal também. Pra essa volta do Coquetel F, eu escolhi um tema que, na verdade, já tava na minha cabeça há bastante tempo, que é de falar de música, eu sei que vocês gostam muito quando eu falo de música, então vamos falar de música. Então eu vou trazer três vídeos falando sobre música, e essas músicas vão ter um tema que é francês. Então são músicas em francês falando sobre a língua francesa. Então na sequência desse vídeo vocês vão ver que vai sair mais três vídeos com esse tema, então vão ser três músicas, eu ainda não vou falar quais vão ser essas músicas, vocês vão ficar um pouquinho na curiosidade, mas não vai demorar muito, e vocês vão ver nas próximas semanas, vão ter três vídeos com o tema de música francesa falando de francês. Muito obrigada se você voltou aqui na curiosidade de saber o que tinha acontecido com o Coquetel F. Então fique ligado que logo logo vão sair mais três vídeos, e vamos ver como é que vai sair esse novo formato do Coquetel F. Contem a opinião de vocês, o que vocês estão achando da gente voltar com o tema, o que vocês mais sentem falta. Petit a petit, en favor, comment ça va se passer. A gente vai ver como é que vai acontecer e como é que vai ficar. Muito obrigada de verdade por vocês terem me acompanhado até aqui, e vamos ver o que vai dar, né? Um beijão, pessoal! Tchau, tchau!